E aí seus parodianos, mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, é a fábrica do vídeo. Lula embarca em mais uma viagem internacional. Lua de mel infinita. Antes de embarcar para a Itália, Lula fará uma escala em Genebra, na Suíça. Para participar da conferência da Organização Internacional do Trabalho, que teve início em 3 de junho e se estende até 14 de junho Música No feriado vem, vem, decola Escolha seu destino e bora viajar 10 de pacotes para relaxar Entra no app e vem, vem, decola Vive viajando, vem, vem, decola Todo mundo fica falando O que você não tá fazendo o app? O que você não tá fazendo o app? É verdade assim, eu vou pra sempre Porque ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei Ladies and gentlemen, attention please Attention please Dentro deste aviãozinho tem um recadinho pra você Que é bem pequenininho Posso contar Alegria no malar não pode faltar Vamos decolar tem tudo em um só lugar Mas decolar é fácil, vem, vem Vem decolar e veja como é fácil viajar Decolar, viver viajando Porque a grana eu tenho Só me falta mil gramas E aí Ladies and gentleman, attention please Attention please Dentro deste aviãozinho tem um recadinho pra você Que é bem pequenininho Posso contar Bom parodianos, nosso primeiro ebook É isso aí, guia de negócios online 30 dicas incríveis 20 reais aqui no canal É exclusivo do canal Paródia Gospel Como adquirir? Primeiro, envie um e-mail para CanalParódiaGospel.com Com a mensagem Eu quero o guia Segundo, após o envio do e-mail Faça um pagamento via Pix Para CanalParódiaGospel.com E terceiro Receba o seu guia em formato PDF Direto no seu e-mail Eu vou estar ciente que você está querendo o guia E eu vou estar enviando para você Direto por seu e-mail Não perca esta oportunidade Nosso primeiro ebook está esperando por você Parodianos Transforme a sua vida agora Tamo juntos